Uma vez Flamengo, sempre Flamengo Flamengo sempre o hei de ser É o maior prazer vê-lo brilhar Seja na terra, seja no mar Vencer, vencer, vencer Uma vez Flamengo Flamengo até morrer Olá amigos do Fla News, hoje a gente está aqui Eu não vou nem apresentar pela parte política talvez Mas todo mundo conhece o Doutor Gonçalves Eu fui pesquisar para poder trazer Falar alguma coisa, é impossível O currículo que o senhor tem nos trabalhos é extenso Novela, cinema, tudo Mas o Milton todo mundo sabe que é o Flamengo Tem aquele que faz um grande sucesso no Youtube O senhor declamando aquele texto do Arthur da Tábua O ser Flamengo é uma coisa assim muito bacana E a gente vai aqui conversar com o Milton Sobre a relação dele com o Flamengo E em assuntos Então o senhor me ajudou a dizer que o senhor dá o seu bom dia Eu queria que o senhor falasse como e quando começou a relação do senhor de torcedor com o Flamengo Eu acho que uma relação de afeto, de amor Você não tem como dizer a data De repente você descobre que você está ligado De repente você descobre que o senhor Isso aqui são os parceiros Eles realizam tanto nas cores do time Como na presença, como no apoio da massa pobre Da massa popular Eles representam aquilo que eu quero ver melhorar Eu poderia até para não dizer Ser muito melhor Me explicar melhor Eu diria que Eu comprei um título de proprietário do Flamengo Também para levar os meus filhos Essa é uma das dívidas É uma das coisas que eu tenho para com o Flamengo O Flamengo me ajudou A socializar com meus filhos Frequentando o clube Indo lá Sabendo que aquela piscina não é só dele É de todos Que o espaço que tem ali é de todos E além do que Todos eles se encantaram Com o vermelho e branco Todos eles se encantaram com o futebol O meu filho mais velho Ele tem uma memória muito grande Ele fala de jogos, jogamentos, nós fomos juntos Que eu não me lembro Mas ele fala isso com propriedade E ele estava lá Ele foi comigo Ele foi sozinho Quando eu não podia ir Ele ia com alguém Pedia para alguém acompanhar o meu menino ainda E ia lá ver o Flamengo jogar E não é só Quando a gente fala em futebol Algumas pessoas mesclam isso Como se fosse uma derrota Ou uma vitória pessoal Não É uma derrota e uma vitória Para a qual você Com a qual você convive Se de repente o seu time perdeu Foi que o outro foi melhor Isso não é motivo para violência E isso na minha modesta avaliação De psiquiatra do povo Ou de psicólogo do povo Faz com que a gente conviva melhor Com a derrota E com a vitória O Flamengo tem essa coisa De você Reinceando como negro Quando o Flamengo perto Está todo mundo triste Quando o Flamengo ganha Está todo mundo alegre Essa é a sua necessidade Esta é a vida Então essa minha relação Com o Flamengo Foi de sempre um dia Foi de sempre Um dia eu descobri Que eu era outro negro E é isso Não tem problema Não é que você declara amor A uma namorada A sua mulher Como é que você declara afeto Carinho para seu pai Para sua mãe De repente você descobre Que você tem afeto E isso não começa naquele instante Começa antes E assim Clóvis, o senhor já falou Que costumava ir ao estádio Com seus filhos Hoje ainda Continua nessa relação Bastante próxima Quando chegue Não Eu sou muito franco Às vezes Eu sou mal visto Porque eu falo Que no coração Hoje eu tenho muito medo Da violência Hoje você não tem mais O torcer Hoje você tem O matar O brigar O machucar O ferir O ofender Geral Geral Então eu tenho muito medo Hoje Há uma degeneração Ética Moral Uma degeneração De honestidade A cidade Está neste sentimento Se deteriorando E hoje A agressividade É muito grande Hoje Brigar com alguém Se torna Não uma disputa Mas se torna Se eu perder Eu te mato Não é por aí Hoje Cada vez mais jovens Estão metidos Eu não sou sociólogo Poderia explicar Eu não sou economista A miséria Está se esticando O dinheiro Está se sumindo A produção de alimentos A questão da educação A questão da saúde Todas as questões Tem tudo isso Mas tem uma coisa Que é fundamental Que é a presença E proximidade Dos pais Obviamente Mais com algum discernimento Então hoje Está muito difícil Eu tenho receio Que sair a presença Seria um jogo Para mim Não é por causa do Flamengo É da doença geral Geral da cidade A doença geral As vezes eu saio tarde Do meu trabalho E eu venho Com muita cautela A minha filha Que trabalha Para lá No projeto Também Já se viu No palco de arranha Já teve que parar A esconder atrás De um motor Porque de repente Ela se viu no meio De um tiroteio Isso é muito complicado Como é que a gente Vai mudar isso Não sei Para mudar Talvez como melhor Destruição de renda Não tem nada a ver Com o Flamengo Mas tem Tem que ver com a torcida A torcida tem que Eu acho Na minha opinião Eu acho Que todas as facções Todas as torcidas O Bruneiro E de outros tipos Também Tem que Sabe Tem que estar presente Contra a violência Contra a violência Eu já foi Eu cantei o Maracanã Com umas torcidas Misturadas Entendeu Que torcendo Com esses meus filhos Brincava Gozava Tirava onda Acho que a graça Do futebol é essa É essa É o Flamengo Ou ganhar Ou perder Do Vasco A gente A gente Mas se você olhar Eu já vi jogos Do meu filho Que é que relembra muito Bem melhor do que eu Em que o Flamengo Perdeu Mas a apresentação Do espetáculo A dedicação Porque aqueles meninos Correram atrás da bola Para fazer um gol Para alegrar o meu coração Foi tão grande Mas tão grande Que nós aplaudimos O time saindo de campo Mesmo derrotado Porque eles cumpriram Com o seu dever Eu tenho Meu pai é vascaíno Autêntico vascaíno Mas ele talvez Tenha me ensinado isso De tanto como você falou De conviver com as diferenças E também de saber perder E esse lado E esse lado cômico Do futebol engraçado De você perde E você é gozado Pelo seu amigo Essa coisa toda E meu pai Talvez foi um dos caras Poucos assim Que sabiam tudo Do Flamengo De um time de 80 Que eu peguei Tudo né Na geração dele Ele sabe Fala com propriedade Eu fico olhando para ele Respeita seu pai Mas é A história do Flamengo É muito bonita Eu de um tempo para cá Vem passando A ler bastante A história do Flamengo Eu acho assim Eu me emociono Principalmente com o início Aquela dificuldade toda Dos fundadores do Flamengo E os fundadores da nossa Os fundadores do Flamengo Os fundadores do Vasco Do Fluminense E de todos os outros times Eles tiveram grandes dificuldades E a gente escolhe Aquele clã que eu não acho Ou eles nos escolhem Ou eles nos escolhem Eu acho que Entre o Flamengo e eu Uma declaração mútua De amor, de paixão De dedicação É isso E eu sempre gosto De falar De tocar nesse assunto Com relação A ser sócio do Flamengo Eu me tornei sócio Esse ano do Flamengo Não só para frequentar a sede Mas também para ajudar De alguma forma O clube que eu amo Para estar mais Eu me sinto mais próximo Do Flamengo Eu não sei explicar assim Não é questão de dinheiro Nada disso É quando e por que O senhor se tornou sócio Do Flamengo Exatamente isso Eu era Flamengo Eu ia ver o jogo Eu fui algumas vezes Com o Ciro Monteiro Um cantor da antiga Que era Flamengo E eu o levava comigo Eu morava aqui no Capete E eu houve um momento Em que de repente Eu falei Pô, meus filhos Estão já estão ficando O meu filho mais velho Já está aqui Eu preciso botar ele Num lugar Para fazer esporte Nadar Aprender a nadar Botei nas palinhas de natação Eu preciso levar para lá Para ver como é que ele Entendeu? Então Eu uni o útil ao agradável Um belo dia Entrei Eu sou sócio-mérito Eu serviço para as caras E Não sei como é que eu vou explicar isso Um dia estou no Flamengo Estou no Flamengo Pronto Né? Enfim Todos vão ser Todos são Meu filho Eu tenho outro título É meu Eu vou passar para ele A gente ficou sabendo Vai lá Agora estamos com o meu neto Eu vou passar para ele E ele quer ir lá Porque ele sabe Do que é importante Eu sempre gosto de falar isso Assim Qual a opinião do senhor Assim com relação A importância do torcedor Se tornar sócio O senhor acha Que Não sei Eu vou dar Eu vou dar um título Vou procurar Se você for sócio Você pode palpitar Se você for sócio Você pode palpitar Entre a muros Se não for Você não pode nem entrar Você vai entrar num dia de festa Que é para todo mundo Fora daí Tem que ser sócio Para opinar Para participar Dos núcleos de decisões Do Flamengo Para votar Tem um certo tempo Que dá para votar Para falar Exigem Em poder Eu entendo Recursos Há clubes na Europa Aqui tem 140 mil sócios Participantes Na Alemanha Na Inglaterra Na Itália Na França Eles são sócios Obviamente não vai estar Na sede do clube Ou para 150 mil Mas eles sabem Eles têm esta consciência No lugar onde eles moram No lugar onde eles moram Eles têm um belo dia Vão para a capital E vão visitar O turmo no qual eles são sócios Fazem suas viagens E tal Nós não temos isso Não temos como abrigar No Flamengo De repente 150 mil sócios Não tem como Não tem espaço Não tem comida Não ganhava suficiente Não tem banheiro Muitas vezes Como eu falei para o senhor Eu sou sócio do Flamengo E me sinto de alguma forma Como se estivesse mais próximo Não sendo mais Flamengo Mas mais próximo Mais próximo E talvez Eu sempre falo isso Que a gente deve conhecer As vezes o perfil do torcedor Ele não quer vir Ele não quer ser sócio Mas ele não quer Os muçulmanos Uma vez por ano Eles vão lá Tem o tempo de jejum Vão lá Pesar daquela perna Eu acho que O sócio de fora Que ele mora aqui Eu quero fazer isso também Uma vez por ano Sei lá por ano Ele vai visitar O seu templo A sua casa O seu templo A sua casa É isso que deve ser Na minha cabeça Eu frequento o Flamengo Quando eu tenho tempo Pela manhã O meu trajeto Quase sempre é isso Eu saio daqui Às vezes paro Na igreja de São José Ali na Lagoa Vou lá Faço a minha oração Peço pelos meus amigos Meus familiares Saio dali Vou pro Flamengo Geralmente eu entro E vou na boca Maldito Vou lá jogar barato Jogo mal pra dentro Mas vou lá Com meus amigos E vejo Quando tem jogos No Flamengo Tem muita gente Fora Principalmente O Espírito Santo Muita gente Vem e paga Um percentualzinho Vem de ônibus Isso é bonito Pode tirar fotografia Pode Não tem problema Não vai tirar fotografia Obviamente Quando o Flamengo Tá mal em campo Aranha No meio Né? As pessoas Mas ela Dá uma motivação Pra viajar Vem de ônibus Que é sacrificando Você entra no ônibus Viaja e será Com a sua hora Não tem banheiro Não tem comida de lei Não tem comida de lei Isso for o caso Aí tem que voltar Correndo Já riscando nessas estradas Com devoção Porque vê assim A gente tem que respeitar essa gente Tem que ter essa jato Eu já ouvi cada história Eu também já fiz muitas Loucuras Loucuras E sacrifícios pelo Flamengo Hoje eu também faço Muitas vezes eu vou trabalhar Noutro dia Esses jogos de quarta-feira Que são dez da noite Acaba meia-noite E eu saio do Engenhal Pra poder ir pra São Moçalo Hoje Mas a gente faz isso sempre De novo Mas você é moço Dá pra correr bem É Eu que tô Goltinho É Seu Milton A gente Sabe O senhor agora Tá participando Junto com o Ronaldo Da Chapa Pra Lerda Flar E como vice Como que o senhor conheceu o Ronaldo Como é que a amizade de vocês Eu tenho uma proximidade muito grande Com a comunidade judaica Desde menino Desde muito jovem mesmo Porque eu sou mineiro Criado em São Paulo E um belo dia Eu caí no ovo do mundo E quando eu cheguei aqui No Rio de Janeiro Foi aqui que eu quero ficar Mas eu sou muito ligado A comunidade judaica Tem até que um parque O meu nome O que eu tinha lá O rico Ronaldo É um amigo Que de repente Um dia a gente se encontrou Como é que você vai Eu fui ao bar Nesse bar Do fundo dele Inclusive Como é que é o ator E de repente Eu descobri que era amigo dele Não dele Eu sou amigo da Colômbia Da comunidade Da Colômbia E eu sou um admirador E ele papapá Se você não pegou Ele fica danado na vida Porque você não captou lá atrás É preciso prestar atenção O Ronaldo é um empresário de sucesso Tem o jornal da Menorá Tem tudo ali Os filhos dele São o Bruce É ator Diretor Da época do espetáculo E o Ronaldo é um homem Rápido Ele é cá Ele é cá Você tem que acompanhá-lo Porque ele papum Papum No mesmo momento Em que ele fala Te amo Ele fala Te odeio Você precisa selecionar Para saber qual foi Que veio primeiro Eu te amo Te odeio Eu te odeio Eu te amo O Ronaldo É essa pessoa Além do que Ele me proporcionou Não é por isso Que eu poderia ter vindo Com o meu recurso Seria muito mais difícil Mas eu poderia ter vindo Ele proporcionou Para mim Uma 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 Maravilhosa Fantástica Não só eu Eu e mais um grupo Que quando ele foi presidente Da Associação Judávia Ele levou Algumas Algumas pessoas Famosas Ou pré-famosas Levou para Israel E a Cisca E aí Eu fui um dos que Então mais uma vez Eu fui para Londres Eu já tinha ido A Londres Mas não tinha Conversa Chegamos lá Chegamos em Israel E eu levou um susto Muito grande Que o país Chamou de Israel Com a capacidade De resistência Certado De 200 milhões De desafetos Tendo sei lá Quando certo De 200 milhões Lutando Lutando Desesperadamente Eu conheci Uma experiência Fantástica E aí Eu sempre me permito Falar um pouco Em nós Brasileiros Negros Descendentes De Afidão Tivéssemos nós Este nível De organização Nós Nós estaríamos Nós Coletivamente Estaríamos Um fim Melhor Integrados Neste país Chamar o Brasil Ah, você está sendo Rassista Não, eu estou sendo Rassista De maneira Eu vou repetir Que eu sou Brasileiro Negro Descendente De africanos Eu tive a felicidade De ir Um lugar no dia Apoca Um festival Muito grande De 1977 Mandado pelo governo Brasileiro E eu descobri Que os meus Antepassados São Yurubás Por que Eu descobri Isso Porque andando Na rua Lá Com meu par Em inglês Eu vi Minha mãe Meu pai Meu irmão Meu primo Meu Deus do céu Os meus ancestrais Passaram Essa mesma Sensação De descoberta Eu tive Eu saí De lá Enriquecido Sabe Ele nos levou O norte O sul O leste O oeste Mesmo que tenha sido Um dia Dois dias Ou ir E voltar Foi um negócio Fantástico Eu sou ateu Mas eu já li Sobre Não Me aprofundar Se era teu Graças a Deus É Entendeu Eu não questiono nada Eu acho assim Mas eu tenho algumas Filosofias religiosas Que eu acho muito bacana Uma das coisas Que eu acho muito legal Com relação aos judeus É de que eles nunca mudaram A ideologia deles Desde da época Em que eles eram Não sei se Seu discriminado É o termo correto Mas eles nunca mudaram Até hoje Eles seguem a mesma coisa E eu acho isso muito bacana Que é a questão de coerência De que pô Lógico As pessoas mudam Mas vamos supor De repente Eu posso mudar de opinião Mas eles Vêm acreditando Numa mesma coisa Há muitos anos Eu acho isso muito bacana E a história Quando nós estávamos lá O partido maior Estava passando o poder Ao Líquot Que é um partido Desse tamanhinho Assim E de extrema O Congresso Estava passando o poder Porque está lá Na Constituição Há uma rotatividade Há uma rotatividade Se eu não estiver errado É Líquot É um partido Desse tamanhinho E estava passando o poder Os estudantes Estavam lá reclamando Mas está na Constituição Bacana Bom É o formato Então Esse afeto Esse carinho Que eu tinha Essa relação minha Com a comunidade judaica Tem judeu que não gostam De mim Mas tem judeu também Que eu não gosto Daí eu Mas eu sou uma pessoa Eu sou muito ligado Eu sou ligado Com o meu filho dele Fiz um espetáculo Eu tenho um vídeo Com o livro O Bruce Dono Neves Que é o filho dele Me chamou Para fazer Um pai judeu Diário Deano Franco Ele me chamou Para ser o Lotto Franco E por coincidência Uma das filhas A filha mais nova Do casal Lotto Franco Era a filha dele A Yasmin A Yasmin é a filha mais Basicamente A mais nova dele Essa relação é muito grave Esse empreendimento É muito grande Ele um belo dia Veio agora Umas três semanas Dois semanas Dois semanas São as e meia Ele veio aqui na minha casa E falou assim Eu vou aí Pode ver Veio ele Mais quatro pessoas E disse Nós viemos aqui Para te convidar Para isso Sabe Ele é muito rápido Eu digo Ok Aí parei para pensar Digo Eu sei fazer isso Isso e isso O que eu posso fazer Não Se você fizer isso Já está de novo na mão Então estou aqui E caí Caí E me entreguei a isso Vou fazer o máximo possível Sei das minhas responsabilidades Ou das responsabilidades De um vice-presidente Sei E já estou me reciclando Porque lá atrás Quando eu fui vice-presidente social Eu passei Eu me debrucei os meus E passei a entender Uma série de coisas E sempre agi Em função dele No meu Flamengo E lá também Naquele tempo Quando ofereceram A remunerada Vamos pagar os vizinhos O presidente Foi assim Se fizer isso Eu estou me embora E eu me tornei Uma pedra No meio do caminho Das pessoas Espero que Sejam sempre respeitadas Então com o Ronaldo O Ronaldo não tem Uma ligação As pessoas Eles confundem A eletricidade Do Ronaldo Com uma pretensão Ou uma pessoa Muito indelicada E não é Ele é assim A gente tem que entender As pessoas Como elas são Desde que não estejam Obstruindo Que não estejam Desrespeitando As regras Da boa educação Ele é veloz Ele é rápido E ele testa E ele testa Muitas pessoas Ele é um líder O Ronaldo é um líder E ele testa Muitas vezes A pessoa Lança alguma coisa Para saber Qual é a reação E dependendo da reação Ele faz a análise dele Traz para ele Ou não Então é preciso entender E se tiver Que brigar com ele E se tiver que brigar com ele Chama no canto E briga com ele Assim é salvo Ok? Ok Então eu tenho uma amizade Um carinho por eles Pelos Gonçalves Muito grande Como eles também tem Pelos Gonçalves Um carinho muito grande Então ele me chamou Para sair Para entrar Aqui escolheu Ou com ele até o fim O senhor Assim É claro Tem Muitas vezes A política É muito complicada De falar Mas acho que Talvez isso Não deve ser difícil O senhor por algum momento Sentiu medo De se envolver de novo É Acho que a campanha Já é uma política De se envolver Nessa política Do Flamengo O senhor Teme É O que se diz O que se diz Eu não sei O que se diz É que Está muito complicado São muito complicadas A estrutura Interna Do Flamengo Vários desvios Isso você não conserta Em três anos Você não conserta Em cinco anos É preciso Trabalhar Limpar E deixar Para o próximo Se for Trocado Estabelecer Novas É Novas Normas De comportamento Restabelecer A ética Amor Eu não estou falando Não estou acusando A presidência atual Não é isso não Cabe a nós Gerindo Uma coisa Coletiva A responsabilidade De depuração De limpeza De clareza De transparência É de quem está presidindo É isso que a gente Está fazendo O que o Ronaldo Pediu Ele não pediu Nada Mas eu sei Mais ou menos O que ele quer Na ausência Eu me represento Na ausência Eu assumo A responsabilidade Na ausência Eu tomo Decisões Na ausência A gente vai discutir Vai conversar E aquilo que estiver No livro Aquilo que estiver No book A gente realiza E mais alguma coisa Se for possível Fora disso Não há o que fazer Temos de respeitar A lei E se não gostarmos Da lei Temos que trabalhar No coletivo Para mudarmos a lei Entende? Então A responsabilidade É muito grande Claro que é muito grande Na ausência Do presidente Do clube de revertas Do Flamengo Da nação O rubro-negra Se eles Há alguém Qualquer um Pedro, Manuel, Joaquim Afonso De repente É o que assume As responsabilidades Na ausência Do presidente Claro Que é um Peso muito grande Mas Meu amigo Não tenho medo De guerra Não tenho medo De guerrida Já passei Na minha vida Já batalhei Muito Já corri Muito atrás Já debati Como homem Hoje Sou ator Eu me formei Jornalista Depois de mais velho Que estudaram Não cheguei Até o oitavo Período Eu dirigi Essa questão De presidir É um pouco Parecida Para o diretor Também Porque você tem Que ter noção De quem você Está dirigindo E você tem Que saber Olhando no olho No olho Você percebe Quem é traína E quem não é traína Você percebe Quem está afim E quem não está afim Mas não é isso Não são essas as virtudes Eu vou ter que Obviamente Reler o estatuto E eu passo Algumas oposições Que não é para falar agora Que não interessa Mas eu pretendo Levar junto Com as pessoas O estatuto Para a gente Discutir Coletivamente Melhorar Melhorar Porque é sempre Uma melhora Mesmo a Bíblia De vez em quando Vem alguém Dar uma correção Na Bíblia Então é isso O Ronaldo O Ronaldo O Ronaldo Ele teve a coragem De me convidar E eu o respeito Por essa sua disponibilidade E para quem sabe Ele é um pingo elétrico Eu estou lá Eu Um brasileiro Negro Descendente De africanos Estou candidato A vice-presidente Do maior clube Deste país E um dos maiores Do mundo Só que ele está solto Ele está Ele está no deserto Ele está solto É preciso Congregar mais É preciso chamá-los Eu fico emocionado Quando eu falo disso É preciso Sabe Dar um berro De alerta Para todos Vem para cá Meus irmãos Vem aqui Botar sua posição Aqui Vem aqui Ajudar o clube Mais importante E a sobrevivência Nossa Enquanto O mineiro Ontem Se alguém vai Ontem Eu quero falar para você Ontem foi o jogo Flamengo E Atlético Mineiro Atlético Mineiro E eu fiquei vendo Embora com dificuldades Terminou E a expulsão Daquele jogador Meu Deus Quantos passos Eu vi Depois que o juiz Não teve o coragem De mandar embora A gente está vendo O Flamengo O Flamengo tem que ser gerido Pela paixão O Flamengo Tem que ser presidido Por aqueles que Amam o Flamengo De fato E que não precisam Do Flamengo Para usufruir Vêm os lucros O único lucro que eu quero No Flamengo É a sensação E o prazer Do dever cumprido É isso que eu quero Eu costumo falar Eu costumo falar que Eu já lancei um livro Então eu já fiz um montão de coisas na vida Que eu queria Hoje eu venho tendo oportunidade De mesmo que indiretamente Estar participando Um pouco do Flamengo Que é entrevistando Que é procurando mostrar Para o torcedor A importância dele ser sócio De ele também Decidir pelo Flamengo E então Depois que eu ver Esse testemunho ocular De ver o Flamengo No topo de novo no mundo Morrendo E bem administrativamente Falar assim Pô, hoje Caramba Eu posso aumentar O Flamengo Está onde A gente quer E eu posso morrer Porque eu vou morrer feliz Sabe Acho que Não, eu não quero morrer não Porque eu quero continuar mais Não, é Mas de repente O Flamengo Sei lá Virar uma grande potência Em todos os sentidos Que é Que é Adomecido Precisa que alguém O acorde E pretensiosamente Eu quero participar Deste grupo Que vai acordar O Flamengo Tomado O senhor já foi Vice-presidente social Do clube Que o senhor já falou Mas como que é Esse trabalho Esse trabalho social E também Como que é Para um torcedor Se eu estava lá Na arquibancária E depois estava lá Mesmo que de qualquer forma Lá dentro do Flamengo Como é que é isso? É cuidar Da minha Claro que ele tem Outros atributos Por exemplo A posse De Edmundo Quem foi chamado Para responder Porque ele estava viajando Fui eu Então eu tomei decisões Fui contestado Por uma ou duas pessoas Mas eu tomei a decisão Que está tomada Em ponto final Porque eu sou Era o vice-presidente social E a mim foi pedido Na minha cabeça Na minha cabeça Você fazia a pergunta Como é que é Essa questão Quando eu transpasso A entrada no Flamengo Ele passa a ser A minha casa A minha preocupação Vai desde o papel Do banheiro Há um bom sanduíche Há um bom sanduíche Uma boa comida O mais rápido possível As instalações no Flamengo Para que você tenha Os atletas As posições Enfim Para que todos possam chegar Lá bater a sua bolinha Lá no No campinho Que é de todos Entendeu Que seja um prazer Para um associado Com a sua família No caso Entrar E sair O Flamengo É minha segunda casa É isso É hoje A gente É uma coisa Que até que eu fico Meio que indignado O Flamengo Tem Acho que é Dez mil sócios Em total E um pouco mais De Chegando Próximo a seis mil Mas tem que ser Resultado das regras Você precisa ter X por cento De X anos De sócio E essas pessoas Essa minoria No caso Está apta a votar Presidente hoje Mas é O que eu gostaria De perguntar Para o senhor É o seguinte O que o senhor Tem que Dizer para o sócio Para que ele venha votar Porque mesmo A gente tem quase Seis mil aptos Mas geralmente Vem em dois mil O universo é Em dois mil Quentos Não Ele tem que vir votar Porque ele é dom Fracionário De uma associação Deve vir votar Deve conferir Ver os candidatos Ver o projeto Dos candidatos E vir votar Agir democraticamente Por exemplo No Brasil É obrigatório votar No Flamengo No Flamengo A eleição Deve ser um prazer Deveria se transformar Num prazer De rever os amigos Que não viam muito tempo Ir lá e contribuir Para a melhora Do seu clube Porque você Você é dono De uma fração Do clube É um pouco É um pouco não É uma fração Da sua casa É lá que você vai levar O seu filho posteriormente É lá que ele vai crescer É lá que ele vai Virar sócio Ele mesmo vai criar O seu próprio O convívio O convívio Na minha cabeça É você ter lugares alternativos Para você E saber que lá Você será tratado Condignamente Entrou lá É bem tratado É bem tratado Não estou dizendo Que agora a gente é mal tratado Eu acho que a gente tem Que ter mais coisas Nós não temos Um bom restaurante As nossas instalações sanitárias São fracas Eu vou dar um exemplo Vamos supor Que você tiver Qualquer família Com um bebê pequeno Tem condições de levar Não tem Você não tem Um fraudário Um fraudário No tempo De repente De mundo tinha Porque eu Cuidava Entendeu Tinha No tempo De repente De pouco Quer dizer Tinha Ele Ele Se deixou Impressionar Mal Mas Tinha Uma série De coisas Mesmo Num tamanho Menor Tinha Bom Sem querer provocar Sem Sem querer provocar Ninguém Sem querer Atuitar Este parquinho Que está lá Lá atrás Eu fui um dos que mandou Consertar Não sou rico Não sou rico O Flamengo me ressarcivo Mas eu paguei Eu fiz Uma Prestação Aquele parquinho Eu fiz Eu não Nós fizemos Eu não Nós fizemos Então Eu não fui Alguém fez Quem fez Foi o Flamengo Então a gente Sabe O Flamengo é a nossa Segunda Casa A sede do Flamengo é a nossa Segunda Casa Você tem que chegar lá E ter alegria E ter alegria Ter satisfação Os sócios Que vêm do Espírito Santo Que vêm de Minas Gerais Que vêm de tudo Quanto é lugar Que entram ali E do meu Deus do céu Eu sou do Flamengo Eu acho Que aquele nosso campo Tem que ser melhor tratado A gente tem que ser melhor tratado A gente tem que Não pode Na frente do Flamengo Por exemplo Na entrada Antiga entrada Do outro lado Do outro lado Da escola Não pode ter aquela calçada Não pode estar daquele jeito Pô Pera de contas É um clube É Aquela entrada é muito feia É muito feia Não estou falando É da lagoa Estou falando A outra Do outro lado É muito feia É o que eu acho A da lagoa é linda Você entra ali Já sai de frente Pela roja Agora É o lado social É cheio Exatamente isso Eu penso assim O Flamengo Tem que ser tudo Do mundo melhor Eu acho que Em tudo Na vida A gente não Não pode ser O Ronaldo Ele é Ele foi Ele vai Ele foi A todos os clubes Ao redor da lagoa Todos eles Segundo ele Eu acredito nele Eu entrei Não com ele Antes Eu entrei Mas ele disse Quase todos Aqueles ao redor Da lagoa E dão De 10 a 0 Tem clube ali Social Que o título É 100 mil E não tem mais Não vende mais Não tem mais Exatamente Está de 10 a 0 Porque não vão 100 mil Frequentar Não vão Ele sabe Que se ele quiser Visitar Com a família Ah Vem lá no Cedro Ele sabe Que ele vai lá Vai ter uma mesa Vai ter um restaurante Vai ter um bom chuveiro Um bom sanitário Um bom descanso Um joguinho Uma bobaginha qualquer Entendeu? Agora a gente vai falar Mudando completamente De polo Falar especificamente De futebol Qual o momento Mais marcante E inesquecível Que o Flamengo Proporcionou ao senhor Sei que deve ter vários Mas um que Rondinelli Que meteram aquele gol Atrás do zagueiro Vascaíno E nós fomos Rondinelli Rondinelli É o Deus da paz Eu vou chorar Eu nasci Claro Claro que tem outros Tem o Ciclo Antílio Andrade Meu Deus do céu Lirco Ninguém fala no Lirco Quando a bola Precisava ficar lá Presa lá na frente Mete no Lirco E ele pegava a bola Levava pra cá Ciscava pra cá A Uri Guerra Levava pra cá Pra lá Pra lá Entendeu Aquela vez que precisava Dar uma respirada Era o livro Que sabe Com aquelas perninhas Peninhas O Silva O Nunes Sabe Tem gente lá atrás Que às vezes Eu nem me lembro Mas Sabe Mas o momento De muita alegria Foi esse aí Pá De cabeça Do Rondinelli Eu nasci em 84 Mas Eu não sei o que que é Eu tentei esse gol No meu celular Sabe Eu vejo esse gol Do Rondinelli É uma parada assim Eu não sei Não tem de palavra Ele meteu a cabeça Na chuteira Do cara É Tem o Do Rivelino Tem uma história Assim que ele Foi dar um chute Ele dividiu a bola Com a cabeça O Rondinelli também é uma pessoa Assim Pouca gente fala nele Também Pouca gente É um cara Assim Ele Quando eu comecei A passeia Eu conheci esses idos Eu achava Assim Como você vê hoje O cara Cheia de assessores E aquela Que nada Olha Eu tenho Os maiores privilégios Que eu tenho A gente chegar na grave E encontrar o Adilio Andando lá na loja Cara assim Eu falei Caramba Adilio José Gonçalves É Adilio José Gonçalves E assim Eu tinha o meu tio Que o cara Que me ensinou A Falou Tu quer que você É um estádio Que me levava Pra ir no Maracanã Me levou a primeira vez E ele tinha Aquela fita do Zico E eu via Aquelas tabelas Com a Adilio Eu falava assim Caramba Quando eu conheci Eu falei Como se você Realizar um sonho Não tem Acho que esses caras Tem que estar sempre Sendo exaltados Claro Exaltados Não a molecagem Que fizeram Com o Zico Com o Zico Fizeram Com o Zico Muito O Zico também É outra pessoa Fora de série Muito ídolo Nós devemos pedir desculpas A ele um dia Ou pedir desculpas A ele O Zico tem Talvez um jogador Que personifique Com o senhor A imagem do Flamengo Olha Se eu falar um nome Eu vou Machucar o coração De outros Mas na minha cabeça Na minha cabeça Todos os outros Hámos juntos Próximos Mas o grande líder O grande líder Do Flamengo Para mim Para o meu tempo Foi o Zico E depois do Zico Tivem vários De líder No meio de campo Andrade Andrade Também entrevistou Em silêncio Em silêncio E eles faziam Faziam um grupo bom Aquele time Do Flamengo Um jogava com o outro Futebol é coletivo Não é o cara Ele aparecer Aparece tudo O que vale é o time É uma história Que o Zico Não gostava Sobressair em nada Falava A minha diferença É o salário Acho que é tudo igual Exatamente É um exemplo É um exemplo É um exemplo Agora assim O senhor tem alguma história Curiosa ou engraçada Não sei Eu vou querer saber em off Não foi com contra jogadores Depois em off O senhor já fez algum trabalho na televisão Ou no cinema Não sei No teatro O Flamengo foi tema Ou pano de fundo Eu dirigi Caso Verdade E um deles era Sobradílio Eu levei o Pelé lá A Dílio Eu não me lembro A Dílio Sobradílio Era segunda, terça, quarta, quarta, quarta Sexta Sexta Mas era uma história Caso Verdade É uma série Caso Verdade Se você correr aí Você vai achar É um Sobradílio É um Sobradílio bacana Eu vou procurar Hoje, claro A gente veio Que o nosso time do Flamengo Não está tão bem Nesse ano A gente não ganhou nada Mas De qualquer forma A nossa satisfação Não muda Esse Flamengo Nosso orgulho E ontem teve mais um jogo Mas o que a gente pode esperar Nesse Flamengo Até o finalzinho Nesse campeonato Falteste de quatro rodadas Eu acho que O que a gente pode esperar E rezar Para a gente não cair lá Na segunda rodada A gente não cair lá Mas eu acho que Nessas alturas No jogo de ontem Ali o jogo De ontem que eu estou falando Foi contra o Atlético Mineiro E nós saímos Ganhando de 1 a 0 Aquele juiz Sem vergonha Expulsou um jogador nosso E os outros Fizeram tanto quanto ele E não foram expulsos Enfim Depois daquele jogo O que o Renato Renato sofrido Renato é até bom Né É É Eu Na minha cabeça A gente tem que começar Acho que A prata na casa É prata na casa Eu não sei como é que Iam fazer com os empresários Eu não sei como é que Iam fazer com essa gente Que fica jogando É Ouro Ouro falso Né E de repente Acha que chega lá Vai fazer Vai acontecer Os últimos jogadores brasileiros Que foram para a Europa Eles não tinham Raros O Kaká sobreviveu Quem mais sobreviveu? O Ronaldo é que parou? O Ronaldo O Ronaldo O Ronaldo parou Que está jogando Robinho Talvez Não vingou Não vingou É Não vingou Tem o Daniel Alves Né Que O Daniel Enquanto está No No Barcelona No Barcelona Mas não Nós Não temos um número Grande Não Não tem Infelizmente Até onde Eu não me lembro Aqui Não tem Você está falando O coração a nós A gente tem Alguns meninos Que são bons E que precisam Amadurecer Só que eles não podem Aos 17 anos Achar que são heróis São os melhores jogadores Do mundo E vão embora É preciso ter um contrato Conforme de relacionamento Com quem é de direito Obviamente De manutenção Na casa Na casa Não adianta querer Ficar criando Sem nenhum desrespeito Ficar criando galinha Embordando a galinha Para depois vender Não A galinha tem que botar ovo aqui Antes Depois que ela botar ovo aqui Ela vai embora Então na minha modesta Sem nenhum desrespeito Com os jogadores Mas a gente precisa Acreditar Na escolinha Da gente A gente precisa acreditar No ouro que a gente tem As capitas Que a gente tem Na base Na base Do Flamengo Acreditar E dar todo apoio E não é só dar todo apoio Eu acho Não é só dar todo apoio É se preocupar Com a educação dele Com o conhecimento dele Com a família dele Porque muitas vezes É melhor E mais fácil Você ajudar Comprar uma casa Razoável Onde ele pode ficar Com a mãe Com o pai Que as vezes o explora Ou um tio Que o explora E você tem aquele Aquela pepita de ouro ali Aquela pepita Que você vai Olha Durante x anos Você vai ficar aqui Depois você sai Quando você tiver Quando você tiver Mas cuidar dele Cuidar da educação Exigir Não deixar que ele se transforme Um chato Participar do lado Do ser humano Participar do lado Do apoio psicológico Entendeu E se for necessário É mais fácil você Ajudar um menino Ajudar um rapaz Que as vezes ele quer Ter a calcinha da moda O carrão da moda O relogião da moda Ele precisa entender A função dele Na sociedade Apoio psicológico Apoio médico Todos os sistemas De apoio Ele não pode Ele não pode Se prejudicar E se perder Porque ele tem medo Da pobre Da família Na minha cabeça O pai O pai A mãe E alguns irmãos menores Obviamente Na minha cabeça Tem que também Ser um pouco Responsabilidade Nossa O redor De nada Tem que ser Responsabilidade Não adianta achar Que não É melhor você ter Do nosso lado Do que louco Para sair Entendeu Hoje é muito fácil Pegar um menino desse No canto da sereia E daqui a pouco Ele foi embora Com as drogas O nariz Cresceu Os olhos Cresceram E ele vai embora E daqui a 5 anos Ele não é mais ninguém Sabe É ensiná-lo É na minha cabeça Interperir Estar em um contrato Que ele vai ter que aplicar O dinheiro No seu futuro Asegurar Que ele vai ter Um imóvel Para viver Asegurar Que ele vai ter Uma escola Um plano de saúde Bom Eu acho isso Eu também Eu acho super importante Tratar-lo como um filho O clube se preocupar Até porque A não ser que ele não queira Ah não quero Eu não quero Porque eu acho assim Eu falo A gente trabalha Quando a gente não está bem emocionalmente A gente não consegue desempenhar Não consegue nada Então tudo Eu sei o que eu estou falando Eu sei Eu não sou melhor Nem pior Do que ninguém Mas eu vim dos estratos Mais pobres Da sociedade Graças a Deus Graças a Deus E a minha mãe Que sempre foi muito Na sua Na sua santa ignorância Ela sempre incentivou A mim Quem mais tenta com ela A entender melhor O mundo E respeitar O mundo Respeitar O meu verdadeiro Obviamente Tinha um cascudo aqui Um cascudo ali Mas não foi isso Que mudou Eu não sou traumatizado De fazer isso Então Ter um menino Desse em uma escola É como se nós fosse É como se o clube Incorporasse A paternalidade Eu insisto muito nisso É como você falou Tem a segunda casa dele também É a segunda casa dele Ele tem que ter escola Ele tem que ter apoio escolar Ele tem que Mesmo que ele não queira Tem que forçar o estudar Aprender uma língua Entendeu? Foi isso que ao longo Da minha vida Ao longo da minha vida E de outros que eu conheço Brancos e negros Aconteceu Em que de repente O pai e a mãe Dizem Não, não é por aqui Você tem que vir por aqui Entendeu? Como eu não era jogador De futebol Eu tentei sim Mas eu era tão Não, mas eu sou Virou ator E é minha vida É minha vida A ser ator É apenas a minha profissão Muita gente vai contestar Ah, o ator da TV Globo Sou sim com muito orgulho Sou sim com muito orgulho Mas ser ator É apenas a minha profissão Ao sair do projeto Ou de qualquer outro estúdio Eu sou cidadão Eu sou cumpridor Dos seus deveres Dos seus impostos pagos Sabendo que eu tenho Que me comportar Como qualquer cidadão Como qualquer cidadão Não tenho Nenhuma qualidade maior De jeito nenhum Tenho que ler Tenho que me informar Porque se não for assim Para mim está errado Agora a gente vai Continuando falando Do nosso Flamengo hoje Do elenco atual Qual o jogador Que mais o agrada Que talvez Eu não sei Não sei se Ido Não seria Eu tenho simpatia Eu tenho simpatia Com todos Evidentemente Com alguns Eu tenho uma proximidade De ler Outros Eu tenho uma proximidade Física Oi, como é que vai Tudo bem Como é que está Tudo bem Eu gosto muito Do Renato O Renato Claro que os outros Também Tem o menino O goleiro Eles ainda não estão Nos meus olhos Como é que eu me explico Eles não estão Ainda aqui Uma identificação Talvez É, uma identificação Ele tem identificação Um, dois, um, três Tá lá Enfim, tem isso Eu vou entrar Num assunto Talvez que seja delicado Eu li que o senhor Não sei se ainda é Militante Do movimento negro Não, não é questão Do movimento negro Eu tive a minha fase Eu tive a minha fase E não remera De maneira nenhuma Eu fui um Quando eu fui machucado E ofendido Nos meus 18 anos Como negro Não foi como trabalhador Como operário Não Eu fui machucado Por ser negro Evidentemente Eu tive Na mim Eu fui Eu virei uma pessoa Porforosa Por diante Eu passei anos Passei anos Não, passei muito tempo Querendo tocar fogo Naquele clube Lá em São Paulo Eu passei anos Eu passei anos Com ódio Nas pessoas E esse ódio Foi espalhando Foi espalhando Quanto quem não Fizesse aquilo Que eu achava Que era certo Entrava na minha Carteirinha de ódio Eu passei muito Muito, muito, muito Muito, muito Eu, Milton, fui criado Em São Paulo Aqui me deu O meu norte Uma das minhas Salvações Foi Esta minha capacidade Que não é só minha Mas esta minha capacidade De criar Situações Personagens Então, pra mim Esse é meio Um terço Ou quarto de passo Pra você ser ator Nada disso Que você vai ter sucesso Mas em São Paulo Eu fui pro Teatro de Arena De São Paulo Que foi um grupo de teatro Que tinha Boal, Guadagnia Minha Uma série de pessoas Que foram muito importantes E ainda assim importantes Na dramaturgia brasileira Era um teatro social Quando eu era menino Lá atrás Eu trabalhei numa livraria Lá em São Paulo Chamada Livraria Hélio Ali na Praça da Sé Ali seria Nos anos 70 Um aparelho Aparelho Aquilo é o dos filmistas Seria um aparelho Nos anos 70 Isso foi por volta De 40 a 40 e tal E eu muito menino Muito menino E não entendendo Porque eu vim num estado muito pobre Muito pobre E eu consegui me preservar Nunca roubei Nunca me ofendi Me defendi da melhor maneira possível Muitas vezes fui humilhado Mas vida é de certo O teatro me deu essa capacidade de discernimento O teatro de arena me deu discernimento político e teológico Porque lá naquela papelaria Naquela livraria que eu trabalhava Seria como nos anos 70 Um aparelho Sabe que era o aparelho? Aham E lá tinha Eu não sou comunista Porque eu acredito em Deus Mas me acho socialista A minha 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 meta é A cada um De acordo com a sua necessidade Honraria Respeito, amor, fraternidade Eu pertenço a uma outra entidade Que não interessa Mas Que ela não pode Então Tudo isso Essas coisas que eu fui passando O meu furungado Queria aprender Lá me obrigavam Me obrigavam entre aspas Na livraria A ler livros que eu não entendia Mas eu tinha que ler Porque lá na frente Você vai ter que saber Você vai ter que saber No primeiro comício Nos anos 40 47 Foi Em que os partidos Porque em 37 O Getúlio Vargas Baniu Com todas Os movimentos Inclusive A frente negra brasileira E essa coisa Só veio depois Em minha cabeça Em 47 Dez anos depois Todos voltaram A ser legalizados E naquele tempo Em São Paulo Eu era obviamente Um militante negro Ó que horror Nós somos tristes Nós somos os queiros Nós somos os queimados Mas me faltavam Algumas vezes Hoje Hoje Nós somos negros Parentes e afim Nós somos 52% Da população Eu acho que é um pouco mais Mas quem diz isso É o IBGE É o IBGE É o Instituto É o Brasil Mas a gente tem essa possibilidade Viu? O cara lá tinha lá o dinheiro Ele não pegou Mas acho que deve ser da pessoa Ser honesto Eu não pego Jamais peguei Então Mas assim Ser honesto Ele está lá no papel de julgar Ele tem que julgar Ele tem que julgar com equilíbrio E tomar as decisões corretas É isso E o feio fez E o feio fez Claro E assim E talvez o povo tenha Eu não o conhecia Nunca tinha ouvido falar dele Na verdade Mas hoje Eu nutro uma grande admiração por ele Talvez justamente pela falta De pessoas de fazer O que elas são delegadas a fazer Talvez falte isso O IBGE é um homem culto Fala três línguas Estudou na Itália Estudou-se aonde Estudou na Itália É o li Se aplicou Foi E daí É um homem informado Junto daqueles que lá estão Eu sou muito amigo Do ministro Ares Krim Esse aí tem um carinho muito grande E aí A gente se tuteia Ministro Não, Ares Ares Para com isso Entendeu? Porque a Globo Me manda De vez em quando Para ser o intermediário Nesses debates jurídicos Na América do Gênes Na América do Gênes Eu vou voltar um pouco Elogio Elogio em boca própria É de Tupé Eu não estou me auto-elogiando Mas eu tenho hoje certeza De que eu segui a trilha Que deveria seguir Lá atrás Voltando à questão Da pergunta que você me fez Eu não tenho nada Contra o movimento Se eles acham Hoje Quando eles devem fazer assim Que busquem o seu caminho Com uma boa Vai lá Não tem problema nenhum Não serei eu que vou interferir Mas lá atrás Eu também era Assim Eu era uma pessoa Com muito ódio Muito ódio Porque tudo que a gente via Lá não estou lá Porque eu sou negro Porque eu sou negro Porque eu sou negro E de repente Um belo dia Eu fui para a África Não é uma viagem longa Eu morei na África Mas eu falo razoavelmente O inglês Razoavelmente Falo um pouco do italiano O meu francês é um pouco Mas eu me vivo E não é só se virar É preciso ter A vontade De conhecer Através da literatura Dos livros Como é que é isso Onde é que é isso Quem é fulano Quem não é fulano Então eu acho que nós Assim como você está aqui Fazendo o seu problema Eu te acho negro Você pode até dizer Que você é marrom Você é chocolate Você pode até dizer Mas para mim você é negro Ah não Ele é mestiço Eu odeio isso O mulato Mulato é cavalo nacional Crioulo aliás É cavalo nacional Mulato é resultado de mula Você sabe o que é mulato? Porque égua e juventa É uma coisa assim Não reproduz A mula não reproduz Você sabia disso? A mula não reproduz Não reproduz Então Lá pra Voltando a questão Do movimento negro Eu estou aqui Eu não sou contra O movimento negro De jeito nenhum Eu fiz muitas coisas E vou participar Mas eu acho Que o caminho tomado Do movimento negro Não nos leva a lugar nenhum Quer ir lá? Vai lá? Tudo bem? Vou aplaudir Entendeu? Mas não vai me levar O que vai mudar É o conhecimento A educação O respeito E a disputa E a demanda Estou falando como A torrida Porque qualquer televisão Se receber Da população Seja ela branca Ou negra Protestando Contra o maltrato Ou contra A não presença Ou a não atuação De A ou B Negros Mandar Essa emissora Vai correndo Mudar aqui Amanhã Ou hoje Sei lá Amanhã Vai passar Um negócio Subúrbio Agora Por outro lado Nós somos cidadãos Como qualquer um Pagamos impostos Recebemos Nos nossos salários Como qualquer um Eu sou mãe deira Eu sou mãe deira As escolas de samba Fomos dominadas Por outros Comandos Então você não tem mais A pessoa Da comunidade A rainha da bateria Tem que ser uma estrela Tem que ser alguém de lá E quase nunca É uma negra Quase nunca é uma negra Você sabe disso também Ou melhor do que De repente A música mudou De repente O comando mudou De repente A mercadologia Vamos dizer assim Das drogas Mudou de dono Entendeu Sempre quem vai preso É um menino Do ladinho Baixinho Cheio de Cheio de Muitas idades E quem é o responsável Não é ele Não é ele que mora No prédio bacana E a gente não é Vai ver quantos prefeitos Mesmo com o Pocatio Nos 5.575 municípios do Brasil Quantos vereadores Quantos prefeitos Quantos governadores Nós temos Que nós não nos organizamos Eu não estou Propondo Uma divisão Uma separação Não é isso O que eu estou Reclamando É que nós precisamos Nos preparar também Para ser os fundos Claro Como as mulheres Também Como as mulheres Estão aí Ontem eu estava Vendo um programa Tem um monte De mulher Bonitona Cheirosa Gostosa Delegada Linha dura Cana dura E que mete a mão Na ronca mesmo Estava aí Ontem um programa Desse aí Entendeu A delegada É Maregona A delegada Lá do ponto É Maregona E ela está lá Quantos delegados Negros Você conhece Não estou lembro Delegado Durão Pai Bola Aqui no Rio Tem muito mais Na São Paulo Tem poucos Negros Na socialidade Na polícia militar Na polícia civil Então Para mim Para mim Movimento negro Deveria ser Uma coisa Evolutiva No sentido De integração Eu não quero Criar uma África Aqui Por que Criar uma África? Eu acho Que Eu penso Assim A minha esposa É negra E Eu sou igual a ela É igual a mim Acho que a gente Não deva ter diferença Assim como Todas as outras pessoas Porque quando a gente Fica assim Ah mas vamos A gente está até fugindo Um pouco do Flamengo Mas acho interessante Falar sobre isso Ah vamos Vamos aqui fica Esse determinado grupo Aqui Aquele Não Não Vamos misturar Vamos misturar O país é misturar O país é misturar Eu acho que todo cidadão Eu estou fazendo uma novela Que mais ou menos toca nisso Eu acho que todo cidadão Ele deve ter as mesmas oportunidades Mesmas obrigações É E independente de corpo Agora Agora Aí se você fala assim Ah mas Mas o negro não é bem preparado Então nós temos que brigar Para ir na escola Claro Não adianta querer Que no estalar de dedos Que não vai acontecer Não vai acontecer Eu acho que hoje Eu participo de coisas Desculpe Não 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 Claro pode Eu participo de coisas anuais Aqui Seminário 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 Tem que ter música Tem dança Tem debates Eu sou um dos que organizou Eu sou um dos que organizou Eu sou sozinho As pessoas não entendem Quanto custa você fazer um seminário Você sabe disso Eu sou membro de um partido Eu sou membro do PMDB Eu sou membro de um diretório nacional Do PMDB Eu fui candidato a governador do estado de dinheiro em 1994 Foi de repente Ah, você não estava preparado E quem está preparado? É no momento Nos Estados Unidos Tem 15% de negro O negro lá É negro até a oitava geração Estou repetindo mais uma vez aqui É negro até a oitava geração Sabe por quê? Porque a mulher Ou o homem branco Mas se estiver na geração dele Até a oitava geração Pode nascer um negrinho E aí como é que vai explicar? Lá Agora Mesmo assim Mesmo assim O presidente eleito Nós não temos um presidente Nunca tivemos um presidente eleito Tivemos lá atrás O Nilo Peçangue 1917 Vamos pegar pelo Flamengo Quantos técnicos negros o Flamengo teve? Estou olhando Eu lembro assim do Andrade O único Andrade Andrade No meio da caneta no meio das pedras Foi o negro que até ontem ele dominava lá na África Na Índia No Raio que eu parto Tomar no meio das canetas O filho do Barão não sei das quantas Ou o neto do Barão Ou o amigo do Barão não sei das quantas Que vai lá Joga futebol melhor do que ele Que foi inventado na Inglaterra Foi inventado na Inglaterra Uma das primeiras coisas que aparece É uma casa De onde saem as meninas A mãe é negra E o pai é branco Você viu isso ou não? Não Tem uma casa Que num determinado momento Lá naquele estádio Começa a história dos jovens Na abertura Na abertura Então a mulher é negra Não é negra retida Ela é negra É negra e o pai é branco Então sai aquela menina Que é o resultado da mescla Que nós temos aqui É você Sai e vai com o namoradinho E vai passando por tudo Você entendeu? A decisão é de cima Aqui nós não temos esta decisão Nós temos um vice-presidente negro Eu me expliquei pra você Quero saber se eu me expliquei Pra você a questão Eu não sou contra Agora não é o meu melhor Pra mim não é o meu O melhor caminho Pra você dirimir Esse racismo Esse preconceito Essa diferença Se eu sou maioria Se eu sou maioria Na população Alguma coisa é até errada Se eu sou maioria Alguma coisa é até errada Nos falta aglutinação Nos falta Nos o mesmo Eu acho isso Nessa mesma Mas não estou propondo Separar Mesmo que a gente tenha Esta consciência Não estou querendo separar O meu filho mais velho Minha filha do meio E a outra é a minha mulher É branca Quando a gente teve lá Dificuldades Pra alugar apartamento Isso faz 50 anos Um belo dia eu falei pra ela O que a gente pode fazer Pros nossos filhos Que ninguém vai tirar Ela disse sabiamente Eu vou mandar pra educação Então meus filhos Têm a melhor educação possível Que nós podemos Que meu bolso pode dar E ela pode Gerir Gerir com a gente A melhor educação Meu filho é culto Eu acho até que ele É uma loucura Mas ele é culto Ele é doutor em literatura A minha filha do meio Tem três Então está fazendo ainda Agora MBA A minha filha mais nova É formada com Design Industrial Design Essas coisas Que eu nunca sei O que é Design gráfico Estuda Estudou Estudou Os três Estão armados Culturalmente Pra brigarem No mercado Se vão ter sucesso Ou não É outra conversa Mas eles estão preparados Entendeu Meu filho é alucinado De literatura Aqui em casa Agora eu diminuí um pouco Toda semana Tinha dois ou três livros Que eu comprava Mesmo não sabendo Que livro era Mas pelo título Pelo autor Eu comprava Pra eles Ainda hoje O presente maior Que eles querem É um livro Vai mudar alguma coisa Não sei se vai mudar Mas vai Vamos incorporar Mas o Brasil Precisa ler mais Eu também acho Também acho Entendeu Então na minha cabeça Não é Eu sei Daíso O Dafa Andá África Lá atrás Acabei No Quando eu fui Para Quando eu fui A primeira vez Que eu fui para a África Aqui olhando Meu Deus do céu As pessoas falam Sobre a África E se a África Forse um país Não é um país É um continente Com 45 países 54 países Com culturas diferentes Algumas que eu odeio Independente de ser negro Ou branco Corrupção Corrupção Violência Brutalidade Com a criança Você vai e é isso aí A população Não tem escola Não tem nada Pega aquele dinheiro Do petróleo Não sei o que Vai para a Europa Estados Unidos E deixa o resto de lá Tem Então Eu não sou Ah você é afrodescendente Espera aí Afrodescendente É uma cacete Tem um jornalista Que tem a mania De três vezes que encontra Vai ter Já parou um pouco Três vezes que encontra comigo Ou crioulo Eu não sou crioulo Não sou crioulo Eu sou Problema seu Crioulo para mim É cavalo nacional Não sou crioulo Eu sou um brasileiro Negro Descendente africano Meu nome é Milton Se eu tivesse nascido Lá no país africano Seria outro Mas eu nasci aqui Língua portuguesa Meu nome é Milton Ponto Começo a respeito Por aí Eu acho que Essa é uma questão Muito delicada Porque Como você falou Tem pessoas que são Radicais em certas coisas Eu tenho uma opinião É essa Que todo mundo é igual Todo mundo deve ter Acho que talvez O senhor também tem essa cabeça As mesmas oportunidades As mesmas oportunidades E eu penso assim também Que as pessoas Eu sempre falo isso Ler Procure-se informar das coisas Eu acho Eu Eu sempre estou lendo alguma coisa Uma revista Um livro Eu sempre Minha casa tem tanto livro Minha casa é pequenininha Que não tem mais lugar para botar De tanto livro que você tem Então assim Eu sempre falo isso Com as pessoas Eu já vi pessoas Não tem faculdade Mas eu aprendi tudo pelos livros Então assim Os livros Aonde está a alma de tudo Abre os caminhos Abre os caminhos Abre os caminhos O senhor quer colocar mais alguma coisa Com relação a isso Ou acha que o senhor Não Eu acho que está aí Eu sei que eu vou ser contestado Vou dizer que eu sou metido Que a Zona Sul Sou mesmo É que eu moro em homem Sou mesmo Tudo que eu tenho É resultado do meu trabalho Tudo que eu tenho É resultado da minha aplicação E da minha mulher Tudo que eu tenho A minha mulher Sempre me incentivou muito A estudar A ler A aprender Minha mulher é jogada A jogada É formada em letras Sempre me estimulou muito Ler Ler É o que eu faço Hoje bem menos Mas é o que eu faço Não Não é o que eu faço Mas é o que eu faço Quando eu tenho oportunidade Chego lá No livro Leio o livro Me interessa Às vezes leio um capítulo Às vezes leio dois capítulos E volto-se Eu senti necessidade E carência Agora assim Antes da gente terminar O nosso papo Eu vou pedir para o senhor Como eu falei Eu tenho Presta atenção Eu tenho um livro É de prima Eu tenho um livro Não fala É de prima Eu vou pedir para o Milton Antes de a gente começar Para aquele livro Presta atenção Ser Flamengo É mais do que torcer É empurrar o time A muito canto É ver que cada gol Um feito tanto Faz o maracanã todo tremer Nós não temos camisa Temos manto É um amor impossível De esconder Ser Flamengo É ser até morrer É idolatrar o sim Como um santo No Rio Ou em qualquer lugar do mundo Vamos nós Cumprimos Na peleja Cantando sempre Para quem nos detece E esse amor É maior E mais profundo Pois onde estiver Onde quer que esteja Pelo Flamengo Vamos fazer festa Saudações Cobre negros O que é isso?